Um conto de fada Dei um carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mas tinha da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Ligar meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Isso é sucesso pro Brasil O imperador e Natanzinho Natanzinho e o imperador Um conto de fada E um carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Ligar meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Elias conquistar E Natanzinho Falando de amor Julião Domingo Amor não é segredo entre a gente Que o meu término É recente E você tá arrumando O que ela revirou E esse sentimento perdente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia Mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça Só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Viva ter uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu, tá sem dignidade Viva ter uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Quem tá feliz na festa faz barulho Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu, tá sem dignidade E bateu Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa E lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Vem, 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 borsa É muita raiva misturada com tristeza É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja João Domingo Rei da Gravações Potência 2 Paredões Essa agora é pra sofrer Oi amor, desculpa te ligar Agora sei que seu pai falou Que você acabou com toda a nossa história Me explica amor Eu larguei tudo por você Pensando na gente E no futuro daqui pra frente E você acabou assim E nem pensou em mim Todo boteco dava Bebendo cachaça Pensando em você Que pena que me fez sofrer Eu vou sair na contramão Eu tô sem direção Eu larguei tudo por você E você me deixou na mão Tô no boteco da Rafa Bebendo cachaça Bebendo cachaça E oi amor Desculpa te ligar Agora sei que seu pai falou Que você acabou com toda a nossa história Me explica amor Eu larguei tudo por você Pensando na gente E no futuro daqui pra frente E no futuro daqui pra frente E você acabou assim E nem pensou em mim Tô no boteco Bebendo cachaça Bebendo cachaça Pensando em você Aquele desgraduado lá Que pena que me fez sofrer Eu vou sair na contramão Eu tô sem direção Eu larguei tudo por você E você me deixou na mão Tô no boteco da Rafa Bebendo cachaça Pensando em você Que pena que me fez sofrer Eu vou sair na contramão Eu tô sem direção Eu larguei tudo por você E você me deixou na mão A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tento ofertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite eu sou Um homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa 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 O seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Esta noite eu sou Um homem mais feliz Feliz que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi feliz Paro de rolar na cama Já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama Dentro do meu peito Quando tão apaixonado Pagando todos os pecados Não ligo mais Para os meus amigos Vivo tão calado Faz mais uma vez Comigo Só mais uma vez Comigo Eu quero te encontrar De novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez Comigo Só mais uma vez Comigo Eu quero te encontrar De novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Quase que bati o carro Passando no farol vermelho Olhando no retrovisor Só vi você no espelho Comigo Lá usando do cigarro Fico por aí Sofrendo Preciso te encontrar De pressa Eu estou Morrendo Faz mais uma vez Faz mais uma vez Comigo Só mais uma vez Comigo Eu quero te encontrar De novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez Comigo Só mais uma vez Comigo Eu quero te encontrar De novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Julão Domingo Rei da gravações Potência Dois paredões Vem com Juliana Marques Eu não sou capaz De te esquecer jamais De te esquecer jamais Pois em você Encontro a minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois é que um dia Vamos se encontrar Depois A gente vai se amar E eu esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu cais Te amo demais Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim Não paro de te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você Versão mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todos sempre em vida Eu te amarei Você é meu cais Te amo demais Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Eu te amarei Mas mesmo assim Pra todos sempre em vida Eu te amarei Eu te amarei Olha nós aí Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Vem, deixa eu ver a Marques Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Juntamente Gravações potência dois paredões